Cris, se o Atlético tivesse trazido o empate em 0x0, estaríamos aqui falando, olha, mais um jogo tático, inteligente, do Milito, aí tomou um gol por uma qualidade, porque teve qualidade, muito antes também de criticar e fazer observação, porque pode ter existido falhas ou falha individual ou coletiva, enfim, teve o mérito de quatro jogadores bons, o atleticano já sofreu com o Keno, aliás, já comemorou com o Keno muito e ontem teve que sofrer, sabia e sabe como que ele joga, mas o que você viu do jogo, o Atlético estava levando o empate ou trazendo o empate, deixou um gol no finalzinho, que é uma enorme vantagem, que se valia para o São Paulo, o que nós falamos aqui, 1x0 para esse tipo de jogo é uma enorme vantagem. Ô CJ, então, é curioso porque Copa tem dessas coisas, né? A gente falou aqui no jogo contra o São Paulo, nos dois jogos contra o São Paulo, que o Atlético se classificou na Copa do Brasil, de um time que competiu para se classificar, que é o que importa no final. No final das contas, em torneios de mata-mata, o que vai importar para a gente falar se foi bom ou se foi ruim é a classificação. O desempenho, todo mundo esquece rapidinho quando o resultado aparece. E o Atlético fez um jogo ontem muito parecido com os jogos que fez contra o São Paulo e que se classificou na Copa do Brasil. E ontem poderia ter tido, inclusive, o mesmo resultado do jogo contra o São Paulo, né? O Paulinho teve a bola do jogo para fazer 1x0 e o Atlético, quem sabe, conseguir voltar com uma vitória do Maracanã, como voltou do Morumbis e ficar muito perto da classificação para a próxima fase, né? Mas futebol tem dessas coisas. Às vezes as coisas acontecem, às vezes as coisas não acontecem. Acho que foi um jogo muito igual, um jogo muito igual, inclusive o jogo contra o São Paulo, né? Em termos de entretenimento, os jogos do Atlético não têm sido bons. É um time que está travando o adversário e que não está produzindo muita coisa. Então os jogos acabam não sendo tão divertidos para quem está assistindo. Mas o Atlético conseguiu competir muito bem. Teve alguns momentos de dificuldade ali na reta final do primeiro tempo. Quando o Arias passou a circular mais, trocou de lado ali com o Serna e causou algumas dificuldades para essa marcação individual do Atlético. Mas o Atlético fez boas trocas ontem, em termos de jogadores não ficarem muito fixos naqueles que eles estavam marcando. Eles pegavam mesmo quem estava mais próximo e acompanhavam ali quem estava mais perto deles até o final da jogada. Isso facilitou um pouco o Atlético conseguir controlar essas mudanças de posição do Fluminense. O Fluminense tentou fazer alguns movimentos para escapar dessa marcação individual do Atlético, com o Arias saindo de um lado para o outro, com o Arias tendo liberdade para circular, com o Ganso muitas vezes baixando para buscar a bola próximo dos zagueiros e tentando atrair os volantes do Atlético para abrir espaço. Com o próprio Cauã Elias, que muitas vezes tirou os zagueiros do Atlético da área, fazendo movimentos de apoio ali para receber essa bola no pivô. Mas o Atlético conseguiu controlar isso muito bem. O Fluminense teve pouquíssimas chances de gol no jogo. Teve uma chance com o Cauã Elias logo no início, num erro de domínio do Fausto Vieira. E depois disso quase não criou mais. Acho que foi o Fausto Vieira. No começo do jogo, ainda frio ali, talvez na primeira bola que chegou para ele. Mas a rigor não conseguiu produzir muita coisa. A grande chance do jogo foi a chance do Paulinho. Eu fiquei até com a impressão que achou que estava impedido e acabou finalizando ali meio de qualquer jeito, mas não estava impedido e poderia ter feito o gol que mudaria a história do jogo. E aí, acho que o Atlético fez um jogo correto, com os problemas que vem tendo já há algum tempo na criação de jogadas. É um time que não tem tido muito volume, não tem conseguido produzir muito, muito dependente do Hulk se virar meio sozinho ali, porque ele está ficando, de fato, muito isolado, depois que o Paulinho passou a jogar mais como um ponta pela esquerda. Mas muitos questionamentos também que eu tenho visto que eu não acho justos. Principalmente com relação ao papel do Milito no jogo ontem. Não acho que o Milito fez escolhas ruins ao longo do jogo, muito pelo contrário. Acho que as substituições foram muito naturais para o que o jogo pedia. A troca do Bernal pelo Igor Gomes. Dois jogadores muito parecidos, hoje inclusive parecidos em termos de produção. Não acho que o Bernal fez um grande jogo ontem. Competiu, ajudou em alguns momentos sem a bola, conseguiu marcar bem ali o Bernal, volante do Fluminense, que era o jogador que ele tinha que marcar. Mas com a bola continuou com muita dificuldade para produzir alguma coisa. A bola, quando passa pelo pé do Bernal, não tem gerado nada para o time do Atlético ofensivamente. Então assim, ele e o Igor Gomes em termos de produção hoje são jogadores muito parecidos. E a substituição muito questionada do Palacios pelo Scarpa, eu achei absolutamente natural também. Não acho que o Scarpa fez um grande jogo ontem. Já estava mais desgastado no final. O Fluminense claramente ia forçar o jogo por ali. E você mesmo disse ontem para aproveitar o espaço deixado pelo Marcelo, tem alguém de velocidade. Exatamente, tentou colocar alguém ali com velocidade, tanto para marcar quanto para tentar puxar um contra-ataque nas postas do Marcelo. Não conseguiu. Estava absolutamente montado o time do Atlético quando sofreu o gol. Estava tudo certinho. O Palacios marcando o Keno, que era quem tinha que estar marcando ali. Os zagueiros dentro da área, o Atlético tinha superioridade dentro da área. Eram quatro do Atlético contra três do Fluminense. Mas aí entra a individualidade do Keno, que a gente conhece muito bem. Um jogador muito capaz no um contra um. E que leva vantagem contra uma série de jogadores. Acho que se tivesse o Scarpa ali, ele poderia levar aquele drible. Se tivesse o Sarave ali, ele poderia levar aquele drible. Se tivesse o Mariano, ele poderia levar aquele drible. Se tivesse o Alan Franco jogando como lateral naquele momento, poderia levar aquele drible. Então assim, para mim, muito mérito do Keno, mérito do Lima. E acontece, CJ, até do jogo. Acho que o mérito do adversário foi maior do que os erros do Atlético no caso do jogo. Acho que o Milito tem pouquíssima responsabilidade no resultado. Mas vai precisar sair da zona de conforto dele se quisesse classificar nessa Libertadores. Vai precisar sair da zona de conforto. E o Ganso, que acha o Marcelo jogando como um meia. Que o Diogo Barbosa não estava fazendo isso, nem fez isso. E aí, com todo respeito. Característica do jogador. Nem era para fazer, né? Não sabe fazer, gente. O Marcelo é uma qualidade absurda. O Marcelo sabe jogar de costas, sabe jogar como meia. O Marcelo dá um tapa para o Keno, gente. De primeira, de primeira, muita coisa parecendo futsal mesmo. O Marcelo jogou muito futsal. Que ele dá um tapa muito rápido e quebra todo mundo. Aí chega para o quê? Porque para o Keno, no mano a mano. Méritos totais da jogada do Fluminense. Eu ia falar, o Gris falou dessa troca de marcação. Que o Atlético tem o acompanhamento. E em alguns momentos ele fez a troca. Mas isso tem que ser muito bem ajustado. Porque o futebol, a decisão é muito rápida. E no gol específico, o Palácio, na verdade, ele tinha que acompanhar o Marcelo. Quem marcava o Keno era o Fux. Que era o ponto esquerdo do Fluminense contra o Fux, lateral direito. Nesse lance... Ele deu uma largada. Ele ficou em dúvida. O Palácio está marcando um pouco mais aberto. E ele não entra tanto com o Marcelo. E o Fux está um pouquinho mais por dentro, marcando o Keno. E aí o Palácio fala para ele, vamos trocar. Só que o futebol, ou você troca antes, ou você acompanha até o final. Esse é o grande problema da marcação individual. Se você vai fazer a troca, tem que ser muito rápido e tem que ser antes da jogada acontecer. Eu até estou preparando um vídeo. Vai dar para ver perfeito. Eu não subi com ele na rede social ainda. Que é o Palácio pedindo a troca. Quando a bola entra no Marcelo, o Marcelo já está livre. E aí o Keno passa sozinho. Eles tentam fazer a troca. Aí eles trocam a marcação. O Fux vai para o Marcelo e o Palácio vai marcar. Marcelo deu a declaração depois do jogo. Ele elogiou muito o Ganso. Ele falou assim, olha, o Ganso é um gênio. Quando ele dá o passe, ele já dá um passe forte. Porque o passe mais lento, fraco, é para que eu possa dominar, sair e jogar. Quando ele dá o passe para acelerar forte, eu já sei que é para de primeiro achar o Keno. Que o Keno passou ali no corredor esquerdo. Ele explica o lance, o Marcelo. Exato. A bola entra no Keno. Eu acho até que o Scarpa defenderia melhor. Mas também não vejo nenhum absurdo você colocar um jogador que vai te dar mais velocidade. Em cima do Marcelo, que era o caso do Palácio. Por mais que o Palácio não tenha entrado tão bem, é um cara que dá mais velocidade ao jogo. Mas você perderia defensivamente que o Scarpa faz bem. O Scarpa é um jogador muito tático. Ele abriu mão, correu esse risco e acabou levando gol. Não vejo problema nisso. O que nesse jogo do Galo, eu acho que 0x0 seria justo. 1x0 para o Galo seria justo, 1x0 para o Fluminense. O jogo é muito igual. Quem fizesse o primeiro gol, provavelmente ganharia o jogo. O jogo é muito parecido. Concordo que foi um jogo parecido contra o São Paulo. O Galo até criou mais do que contra o São Paulo. Eu acabei de pegar aqui. O Galo contra o São Paulo, fora de casa, teve cinco finalizações. Praticamente nenhuma com grande chance. O Batalha fez o gol no final. Ontem tiveram nove finalizações. Exatamente. O Galo criou mais do que contra o São Paulo. Mas o que me incomoda nesse jogo é você defender. Defendeu até relativamente bem. Só que eu falei isso ontem. O Galo não tem contra-ataque. É isso. Falta velocidade. O Galo não tem contra-ataque. Você jogar assim, não tem problema nenhum. A estratégia, eu não gosto, mas não tem problema. Pode ser eficaz, pode ser eficiente. E conseguir controlar o jogo, fazer um gol numa bola parada. Fazer um gol numa falta frontal que você conseguiu. Mas o Atlético não tem jogadores ou não é preparado para contra-atacar. Isso. O Atlético não tem o Keno, o John Kennedy. O Atlético não tem... O próprio Palácios, quando entra, não está conseguindo ser esse cara quem poderia ser. Mas esse ponto... Pode ir, pode ir. Rafa, tem um ponto que ontem me chamou muita atenção. Vocês falando aí de opção de jogo, de como o Milito poderia ter preparado o jogo para uma transição ofensiva, para um contra-ataque e tal. Mas o Atlético ontem, ele fez apenas duas substituições. Foram duas, exato. E isso me chamou a atenção. Porque as substituições do time do Fluminense, que foram a cinco, de fato foi a que resolveu o jogo. Foram as que resolveu. Então, eu olhando assim, aí eu penso assim, no banco do Atlético ontem, tinha o Matheus Mendes, o Mariano, o Igor Rabelo, o Lianco, o Rubinho, o Vitor Hugo, o Paulo Vitor, o Davidson, o Cadu e o Allan Kardec. Aí, eu pensando assim, cara, será que o Milito, ele não tem tanta confiança assim, no elenco dele, para dar um respiro maior para o time? Para dar uma qualidade maior para esse time? Não é porque o jogo que estava pedindo e como ele entrou? Não tinha jogadores que o jogo estava pedindo. Exatamente.